Aprender a operar com dois monitores, eu falo, gente, quanto mais tecnologia pra mim, mais eu perco dinheiro. Eu sou simples, eu sou raiz. Beleza, vamos voltar aqui. Índice, pra quem pegou a vendinha no R$100,830, já botou aí quase 100 pontos no bolso, hein? Não sei se alguém pegou. Alguém pegou essa venda aí no R$100,830? Isso, Gente, ao dólar, cabe uma compra no dólar, nos R$5.600. Uma comprinha nos R$5.600. Ele rompeu, ele foi um pouquinho pra baixo, pegou liquidez. Uma compra no dólar nos R$5.600, hein? Pra buscar um ponto e meio. Mas ele tem que, vocês tem que comprar ele nos R$5.600, no retorno dele. E eu vou fazer uma compra bem no índice agora, ó. No R$100,750, vou comprar o índice. Vou comprar, porque ele tá lateralizado nessa região, já peguei. Não acredito que ele vai vencer pra vir pra baixo. Vou aproximar meu stop do little box aqui. Se vocês estão observando a minha operação, eu já aproximei o stop. Do little box, não vou arriscar meu capital. E tô acredito que ele vai... Tô tentando buscar 40 pontos nessa subida do dólar por conta dessa região de briga aqui. Ele tá brigado, não tá dando conta de passar. Vamos ver se vem, né? Vamos, índice! Não me faça passar vergonha. Alguém entrou comigo nessa compra aí ou não? Não pegou aqui, não. Não pegou? Eu tô comprado no índice no R$100.750. Tô comprado em índice R$100.750. Vamos ver se ele vai, hein, gente? Pra gente fazer a nossa primeira operação do dia. Vamos ver se ele vai. Ele tá... Assim, o que me fez entrar nessa operação? Uma região de muito boa pra eu colocar o stop aqui no R$100.660. Quem foi na toa no dólar fez. Porra, lá. Ele fez no dólar. Deu, puta, seis pontos, hein? Quem entrou nos R$5.600 no dólar que eu tinha cantado deu, cara, oito pontos agora. Oito pontos. No índice, infelizmente, eu achei que ele é mais rápido e não foi. Mas vamos ver. Tamo no jogo ainda no índice, hein? Tamo no jogo. Tamo no jogo. Quem pegou com a gente no dólar deu... Cara, chegou a oito pontos. Quem comprou nos R$5.600 no dólar. Deu seis pontos no dólar aí. No índice ainda, gente, tá no jogo. Eu achei que ele ia mais... Ele ia pra cima rápido. Não foi. Tá brigando nessa região. Stop curtinho. Fazer o quê? Vamos que vamos. Vamos esperar um pouquinho o índice pra ver se ele vai. Não gosto de ficar em operações muito demoradas no índice, não. Eu vou abaixar o stop um pouquinho pra essa linha aqui, ó. Dois, três... Muito pouco. Não é que eu tô estendendo o stop, não. Se eu tô colocando ele embaixo do 100... Embaixo dessa região aqui de proteção, tá? Não é por causa de cinco ou dez pontinhos que eu vou tomar o stop ou que eu vou perder mais capital. Pode ser que eu me proteja mais deixando o stop nessa região e que ele volte pra cima. Vamos ver. Não tá dando o cara que vai pra cima, não. Tá dando o cara que vai perder a mínima, mas... Vamos lá. Não vou sair na operação, não. Vamos ficar. Ó, o dólar... Quem pegou a comprinha nos 5.600 deu seis pontos no dólar, hein, galera? E agora ele parou ali nos 5.600. Tá parado de chenho. E agora nós fomos estopar no índice. Vale uma venda... Puta, perdemos o time. Mas vale uma venda no índice ainda. Agora, bem agora. Pode vender até mercado. Vai buscar 40 pontos, tá, gente? Eu vou estender meu ganho um pouquinho mais. Vamos ver se ele vem? Aí eu vou proteger. Vamos ver se ele vem, né? Já tomei meu limite do dia aí de stop também. Mas beleza. Vamos ver se ele vem esse índice. Graçado. A gente ficou concentrado naquela compra, né? Perdemos esse rompimento aí. Mas tudo bem. A gente já falava até antes. Estou aproximando o meu stop do preço. Porque vai que ele não vem e não... Já estou no meu limite de perda no dia por conta desse stop no índice. E eu não estou querendo devolver. Estou com saldo positivo de 2.300 na semana aqui no desafio com vocês, tá? Se eu fechar no negativo aí nos 600, vou ficar com 1.800 positivo. Na semana ou do exercício? Desde o começo do exercício? Do exercício, né? Do exercício. Começamos, acho que... Foi na sexta, na quinta passada, eu não lembro. Começamos na terça passada. É, não veio também, infelizmente. Que filha da mãe. Sexta-feira, né? Desde ontem. Como eu estou... Como eu estou me ferrando com esse índice, viu o cara? No dólar, eu estou me dando melhor, mas, enfim, o índice está violinando muito. Antes de tomar direção, ele violina demais. Ó, saí. Então, eu não vou operar mais índice, tá? Vamos ficar com você. Hoje eu já estou no meu limite de perda no índice. Eu estava com 2.300 reais. Perdi aqui, fui para... Tirando 800, virou para 1.500 reais. Com cinco dias de operação, nós estamos com 1.500 reais. positivo. Não vou operar mais. Já estou no meu limite aí. Mas a gente vai ficar aqui dando dica. O dólar, para quem pegou com a gente, 5.600. Nós pegamos 6 pontinhos no dólar e agora ele continua aí... Ele continua aí... Bem na região, de alvo nosso. Não dá para fazer nada no dólar agora. Olha, esse índice é capaz de ir, hein, cara? Eu não vou por conta do meu gerenciamento. Eu não vou, mas ele está... Cara, aconteceu muito isso comigo ontem. Muito comigo isso. Ele ameaçava sinalizar a pressão, tudo mostrava que ele ia. ele voltava para depois ir. Estou me segurando no meu gerenciamento aqui no índice. Com muita vontade de operar, mas eu não vou operar. Vamos manter a disciplina aqui, tá? Disciplina é tudo, cara. Você está certinho, cara. Estou segurando ainda o trade. Eu também estou com ele segurado aqui. Na venda? É, naquela venda. É que eu... Eu aproximei meu stop, né, Ingen? Enfim, gente. Ó, agora, essa região do índice aí no 100.600, ela virou um puta de um suporte aí, de uma resistência, aliás, 100.600, ó, uns 100.650, tem muito contrato vendendo. Então, assim, dá para acreditar que ele vem mais, tá? Dá para acreditar que ele vem mais. E está com o cara que ele vem mais e agora. Está com o cara que ele vem mais e agora. Cara, como é difícil não operar, né, velho? Quando a gente está no negativo, né? Fica o conforto, fica o conforto para todo mundo. Todo mundo tem essa mesma dificuldade. Cara, é lá. Lembrando também, Marcelão, que se você conseguir parar agora, parabéns, cara. Você conseguiu parar dentro do gerenciamento na sexta-feira, bicho. Para fora do gerenciamento na sexta-feira e põe na conversa. Você vê como é que é ruim? Não vou operar mais, não. Não vou operar mais, não. Gente, a gente, óbvio, você fala, pô, o cara está falando isso, mas está operando no simulador. Uma, que eu não posso operar na conta real, é ao vivo. Isso aqui está indo para o YouTube. Se a CBM me pegar lá, cara, eu estou... Eu estou pagando um pouco a bolsa. Segundo ponto, cara, a gente tenta retratar as nossas operações igualzinho a operar na conta real. Eu estava, nesse mês, com quase 17 mil positivo, ontem eu perdi 1.300, 1.800 reais. Eu não me ajeitei no índice, mas parei no gerenciamento, parei frustrado, pra cacete. Hoje, eu nem vou operar no índice, na conta real. sexta-feira, eu, hein? Não vou operar no índice. parei de operar, eu bati a meta hoje de manhã, pianinho, quietinho, fiz ser exposto, tô fora. Olha que coisa, né, cara? Ele me assou, não foi, e voltou. Ó, e o dólar? Quem quiser fazer uma compra no 5.609, 5.609, uma compra no dólar, mas vamos lá, espera ali, se ele for pra baixo, ele der, ó, 5.608, 7.000, na volta dele vale uma compra, agora não vale mais, ele já foi pra baixo, né? Acho que tá valendo aí no Marcelo. Não, espera um pouquinho. Ele pode ser que ele venha pra baixo, espera, espera o começo, espera ele, esse candle virar verde, aí, no momento que ele virar verde, vale uma compra pra buscar a região do 5.609, por aí, mas assim, ali a gente acelerou pra baixo, né? Vale uma comprinha no dólar no 5.602, ele não vai, tá com cara de não passar disso, 5.602 vale uma compra, que ele deve bater nessa região aí e voltar. Tá com uma tendência de alta, olha lá, muito contrato entrando no 5.603, 4, ó, vale uma compra aí, um ponto e meio. Já foi, já ganhou, pegou e já pagou. Olha lá, já pagou, né? Olha lá, quem comprou no 5.603, ó, já deu gain, já deu gain. 6.602 deu gain. Boa, bela cantada, hein, Marcelo, na reversão, hein, bicho? duas no dólar e uma no... Parabéns, Marcelo, na reversão fez um... Olha, gente, agora vamos olhar o índice. O índice, ele chegou até essa região aqui, ó, e começou a voltar e o dólar tá começando a cair. Vou só admitir aqui, alguém que entrou. Vamos lá, pessoal, ó, o índice pode ser que ele tá com cara de fazer um pullback, de um... montar um pivôzinho, pullback, ele começou a cair, mas ele tá... Gente, não se luda com essa subida do índice, tá? Ele tá fazendo movimentos, os caras, desde ontem, ele faz movimentos pra lá e pra cá antes de tomar uma direção. Pode ser que esse movimento dele, ele esteja fazendo esse movimento de subida pra depois começar a voltar. muito contrato aqui no 760, muito contrato no 760. Ó, o 760 aqui é o VWAP, tá? 765 é o VWAP. Olha, ele passou o VWAP, 10825, 9,6. Não acredito que ele vai romper esse little box, não, tá? Não acredito. Mas, mas... Ó, o dólar buscou o VWAP, Ainda. O dólar também não veio o VWAP 5593 e 594. Gente, ó, vale... Vale uma compra no dólar no 5597. Tem que ser no 97, tá? No retorno dele. Não compre, não compre nessa região. Se ele voltar pro 5597, vale uma compra, senão não entra. E o índice indo, hein? O índice indo, rompeu, rompeu. Gente, ó, vamos lá. Eu acho que vale uma compra no índice. Por questão da pressão, a pressão tá ficando muito positiva no índice. Ela saiu, ela tava bem inferior, tá aumentando. Vale uma compra no... Puta, 101.000, bem bola a bola. Mas vale uma comprinha no 101.015 no índice. Eu vou operar com um contratinho, tá, Luizão? Me permita. Já estourei no meu... Mas vou operar com um contratinho. Aqui não vai sair do meu gerenciamento, mas aí até pra mostrar pra galera se a gente tá acertando mais ou não. Não foi? Gente, muita calma nessa hora. A gente fica tentado a operar, mas não vamos sair operando que nem doido, não, viu, gente? Não vamos... Não vamos... Run out of time. Ah, eu vou ter que criar um outro zoom aí pra galera daqui a pouquinho, tá bom? Não, você tem 10 minutos. Você vai ter que horas hoje? Oi? Você vai ter que horas hoje, Luizão? Ah, vamos terminar esse zoom, então, né? 9h30. Vai até o final dele. 9h40. Você vai começar 10 horas com a galera lá, Luiz? É, vamos começar a fazer análise do operacional. Tá bom. Pessoal, assim, hoje a gente teve muito problema de... A gente vem tentando melhorar, antes vocês tinham essas operações com a gente no YouTube, né? Tinha um delay grande, agora já tá no zoom comigo, aí como eu já tinha, e a gente tá compartilhando também no YouTube, mas, enfim, pros alunos, pra quem tá no programa prosperando juntos aí. A gente tá melhorando dia a dia, agora nós estamos com dois monitores aqui em tempo real pra passar dólar e índice também pra vocês, e a gente tá ajustando aqui como que a gente vai mostrar as telas, a gente nunca fez isso pra ficar bem operacional. Eu confesso que me atrapalho um pouco. Hoje eu acabei chegando, comecei a mexer, já cheguei... Puta, começou a não dar nada certo aqui, mas, enfim, e a gente acaba que toma... a gente entra na operação meio desligado, mas a partir de terça-feira a gente vai estar muito mais focado nisso aqui também, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o doletinha, se tem alguma coisa aí pra fazer no doletinha. Tem. Tem coisa pra fazer no doletas. É venda no dólar, né, gente? Quem tá pegando o dólar aí, 5... 5... 5... 5... 5... 8... 8... 0... 0... É venda no dólar. Vamos poder sair fora dessa região, né? Não vamos ficar na região de bola a bola, arriscado demais, mas vamos fazer essa venda. Eu venho segurando um trade no dólar, então eu tô segurando um trade no dólar, desde lá de cima, desde o 5... 606, eu tô segurando um trade, eu tô fazendo um Prospera no 3R. Vamos poder ver como é que se comporta. Lembrando que eu tô fazendo a minha conta de simulado pra gente fazer teste, tá? Tô gostando, os resultados são bons, tão fazendo dois pra um, praticamente, mas eu tô acertando isso aí. É rescato. Tem uma comprinha no 5... 5... 9... 0... 1 dólar, eu vou comprar aqui, tá? O meu gerenciamento dá pra um contrato, eu já tô no... Desculpa, Luiz, eu já tô no meu limite de gerencial aqui, eu vou comprar o dólar no 5... Deixa eu ver aqui agora, puta, me tiraram os contratos, me tiraram os contratos. Eu vou fazer uma compra no dólar no 5... 5... 5... 9... 3... 5... 5... 5... 5... 5... Ele vai dar uma repicada pra baixo e vai buscar meu ganho lá pra cima, quer ver? Vamos ver se vai. Vamos ver, uma compra no 5... 5... 5... 9... 3 no dólar, vamos ver, é, não veio, infelizmente. Mas vamos ver, mas ele vai, mas ele vai. Vamos, doletinha, não me faça passar vergonha aqui, meu índice. Vamos lá, ó, ali foi, 5... 5... 9... 3, ele tá batendo, deu um gain aqui, 5... 5... 5... 9... 3, até o 5... 5... 5... 4... 5... 5... 5... Deu gain na minha operação do doletinha aqui, tá bom? Ó, eu fiz um Prosper agora, fiz um Prosper agora, às 9h20 da manhã, no, 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 em 2011, tá? É, deu total, tá bom? Acabei de fazer o teste pra poder ver como é que tá indo as coisas, pra falar a verdade, hoje eu fiz 3 Prosper. Gente, vamos lá, então nós tivemos, a gente deu um gain, claro que não é todo mundo que entrou buscando 6 pontos, a gente nem recomenda buscar tantos pontos no dólar, a gente fez uma comprinha no dólar, nos 5.500, nos 5.600, ele foi até os 608,50, né? E a gente fez mais uma operação agora, no dólar a gente fez com um ganho. Vamos lá, ó, o dólar cabe uma venda agora, tá galera? Uma venda agora, bem nesse ponto aí, no 5.500, 8.800, uma venda no dólar. Uma venda no dólar, no 5.500, 8.800. Agora tira, tira um pouquinho, não coloca ela não. Vamos, vamos só esperar o retorninho dele. E a pressão, agora, uma venda no 5.500, 8.900, deixa ele rip, ficar pra cima e pegar vocês pra voltar. Não pegou. Já, já apasgou, 5.500, 8.800. Quem vendeu no 5.500, 8.800, já foi, né? Quem vendeu no 5.500, 8.800, já foi. Eu não consegui pegar. Ó, vou fazer mais uma venda no dólar, no 5.500, 8.500. Vamos ver se ele vai um ponto e meio, 5.500, 8.500. Ó, vamos ver se ele vai, foi já, né? Beijou, beija, menino, pega, menino, deu. Segunda operação de gain no índice, segundo do dólar, no índice eu tomei pau, no dólar, segunda operação com gain. Não sei se vocês me acompanharam aí, essa operação, foi uma venda no 5.500, 8.800, e uma venda no 5.500, 8.500, duas operações do dólar vencedoras, tá bom? 8.37, tem mais uns minutinhos de zoom aí, deixa eu ver quem tá conosco aqui, galerinha. Tá o, o Chapa, o, o, o Pedrão, a Ana, Ju, Dani, o Júnior, Tainara, o Indez, não sei quem que é, e o Anderson. legal, Ana, muito obrigado, viu? Valeu, galerinha do YouTube, valeu. Só pra galerinha do YouTube, que não é sala fechada com os alunos, a gente aqui no dólar já pegou algumas operações, eu opero geralmente com 20 contratos, nós estamos operando com menos hoje, enquanto dou gerenciamento, sexta-feira, pra gente fechar aí, no mês desse que a gente já começou a operar, nós estamos com perto de 1.800 reais positivos, aqui no programa Prosperando Juntos. Marcelão, olha aí, jovem. Ainda tô segurando o trade, no dólar, vou fazer teste, tá? Não tô na conta real, como eu falei, tô segurando o trade, agora tô fazendo 22 pontos, cara, no dólar. O índice, ele veio pra baixo, mudou a tendência dele, agora tá indo lá... Gente, ó, uma coisa que a gente tá falando aí, desde o começo das operações, que a região dos 100 mil pontos, 101 mil pontos, como ela é brigada no índice, 101 mil pontos, desde aquele dia, que nós tínhamos 40, que tinha 40 mil contratos, na abertura do dia, 101 mil pontos, cara, ele rompeu, ele passou... E aí, olha como ele sempre tá indo buscar esses 101 mil pontos, 101 mil e 300, é uma região, cara, ele passa por ele, ele volta pra ele, ele passa por ele, ele volta pra ele, tanto pra cima, quanto pra baixo. Desde aquele dia, que 40 mil contratos marcaram essa posição, e como eu sempre falo, o mercado financeiro é filme, o mercado financeiro é filme, não é foto. Vamos lá. 5,581,50 doletinha, gente, nada pra fazer no dólar agora, tá? Nada, a gente já pegou duas operações vencedoras no dólar, quem operou com a gente, que pegou aí, beleza. 5,582, vamos ver. Olha, vale uma compra no 5,583, no dólar, 5,583, uma compra. 5,583, olha, já foi. Já foi e pagou. É muito rápido, viu, gente, apesar do zoom. Olha, vamos ver, ainda vale essa compra no 5,583, tá? Posicionei minha compra, vamos ver se ele volta lá, agora pra dar mais uma operação vencedora no dólar na gente. Ai, que pena, menino. Que pena, menino, que ele não voltou de uma vez, fez a gente passar calor, mas vamos lá. É, essa não deu. Ó, vamos lá, dólar. Tá com uma carinha. Que vai dar uma derrubada, hein? Gente, ó, uma... Luizão, o que você acha uma vendinha no dólar aí no 5,576,50? Olha que ele rompeu, 5,777. Ó, vale uma vendinha no dólar, gente, mas pra tentar buscar até mais pontos. Aí eu acho que ele vai dar uma derrubada, esse dólar. Eu acho que ele vai dar uma caída forte, viu? Ele vai dar uma caída forte. Eu vou armar minha venda com o stop curtinho, mas pra tentar buscar mais pontos. Tô com um contratinho só, tô dentro do meu gerenciamento de risco por conta do... da preservação do capital. Tô com 1.800 reais positivos desde que a gente começou o programa. E hoje não foi bem no índice, tomamos alguns stops. Já parei por conta de gestão do meu capital. E aí Tchau, tchau.